Música Hora de Kiara Concept aqui no programa Eu estou com a Cintia Eu acho, Cintia, que eu vou ter que ficar de máscara No próximo programa Gente, olha aí que é essa mulher aqui Dizem que se a gente usa a roupa dela A gente fica igualzinha Você fica melhor Muito melhor Você diz uma coisa, Cintia, hoje vamos falar dos básicos Não tão básicos Nada, é um básico que tem que ter no armário Não, e o bacana, gente, da marca Da Cintia, é que aquele Básico sempre tem uma bossa a mais Basta a gente ver essa jaqueta que ela está usando Que é incrível E que está uma graça Ela está perfeita Essa cor eu desenvolvi, esse rosinha Mas claro que eu acho que ele Compete muito com o nude Ele é o nude do teu lado da roupa É verdade E daí tu coloca ele Desde uma jaqueta com uma calça jeans Com uma calça de stretch E essa calça faz parte dos básicos também Faz Porque eu digo que ela é básica Mas não é tão básica assim Porque é uma pelica dublada Ela tem esse conforto Todas são confortáveis Ela tem um stretch junto Então ela tem como se fosse Claro E daí claro, agora eu estou usando com tênis Mas pode usar Sim, daí não tem aquela coisa de ceder muito De tu usar a calça, tu sair prontinha de casa E depois ceder demais Todas as calças Todos os couros Eles cedem A penica tem uma flexibilidade Que ela se molda o teu corpo Isso é ótimo Só que daí Essa aqui em especial Ela se molda mais Ela te deixa naquele formato Ela fica maravilhosa É o meu uniforme Eu amo Eu amo ela Por que que não quer um uniforme desses? Gente, lembrando Que todas as peças que nós mostrarmos aqui Podem ser feitas por encomenda Na cor que você quiser Pode ser feita em piton também E no tamanho que quiser Exatamente Vamos para os básicos então Vamos Não, olha aqui ó Olha o que é Essa saia básica Isso aqui não precisa nem dizer que veste Maravilhosamente Maravilhosamente bem, não é? Na frente ela é um pouquinho mais curta Eu chamo ela de saia Kátia Que ela é em homenagem A uma amiga minha, Kátia E atrás ela tem tipo um babadinho Que fica com o detalhe Não, é super feminina Essa é uma característica das peças, não é? Elas são muito femininas Essa saia A gente tá falando de saia Ela é uma saia clochar Que ela é um pouco mais alta Tu pode usar ela com cinto ou sem cinto Tem um bolsinho Ela é bem bonita Não, e o que eu acho legal no couro É que ele não tem estação, né? Tu usa ele em inverno e verão Sempre E assim é a certeza de tu tá bem vestida Mesmo que esteja com tênis Como a Cinti está Ou com um escarpão Tu tá sempre super bem vestida Olha isso aqui, gente Tu vai desde o supermercado A um jantar Se eu quiser, por exemplo Um modelo como esse Mais longo pode ser? Pode Isso aqui é legal E quanto tempo de entrega? A gente pede sempre 15 dias Bom, essas aqui são as basiquinhas Maravilhosas Também com a manguinha assim Que tu pode botar uma camisa por baixo E a vantagem dela é que ela molda teu corpo Sem marcar, né? Sem Deixa bem legal E tu pode fazer ela de... Degotar Daquilo Não? Não? Não, claro Ou então até usar ela assim Exatamente Fica lindo Ela tem várias unhas Eu adoro essas coisas assim Que a gente pode trabalhar em cima delas É um investimento Porque tu não vai comprar muitas peças Com certeza E ao mesmo tempo Tu pode te dar o luxo de ter algumas peças Uma de recorte Essa aqui daria pra usar dos dois lados? Acho que dá, né? Não, essa não Por causa do decote Até dá Ele é diferente? Não, não é Mas eu já acho que... Eu nunca pensei nessa ideia Acho que eu usaria É, pra abrir um pouquinho Deixar mais decotar Olha que linda, gente Essa é bem linda Aqui, ó Eu quero mostrar essa aqui Que eu achei ela bem... Essa aqui é uma ombreira, não é? É Ela é a básica É por isso que eu digo Que nenhuma básica É tão básica assim É verdade? Não, imagina uma dessas em piton Sim, é o nosso modelo Maravilhosa, né? Uhum Bom, e... Peraí, essa aqui De um ombro só O que é isso aqui? Me responde Olha aqui, gente A proposta dela é Sozinha Não, isso aqui é um luxo, né? Ou se tu quiser Tu bota uma de renda por baixo E com... Bota sobreposição Tá se usando muito Sim, fica muito legal Muito Basta usar a criatividade, não é? Exatamente Gente, vou contar uma coisa pra vocês A Cintia está indo pra Europa Pra fazer o lançamento, não é? Do verão Sim É isso aí E vai... E além de pelica, piton Vai ter também tecido Ceda, né? Ceda personalizado Olha aqui, essa aqui Olha aqui E lançar pra vocês É, eu quero lançar aqui em primeira mão Mostrar em primeira mão, né? Olha essa aqui, gente Estranho É uma gracinha Ela tem uma manga Toda transidinha em cima Aquela manguinha assim É a manguinha Ficloante que fica Super feminina também Gente, essas aqui São só algumas das peças Da Cintia Semana que vem A gente vai mostrar pra vocês Os casacos E a gente se atirar no chão Quem quiser falar com a Cintia É só Entrar no Insta dela Pegar o telefone Falar no direct O WhatsApp E como acharem melhor Tem no ateliê Daí é só conversar com ela Tá? Semana que vem Tem mais Kiara Com um set pra vocês É um prazer Tá aqui, sério